Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última... Zezé de Camargo perde as estribeiras em show, fala o que não devia e é detonado, falta de respeito. Durante show, o famoso cantor Zezé de Camargo se empolga demais, fala o que não devia e é detonado nas redes sociais. E o famoso cantor Zezé de Camargo, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, acabou perdendo as estribeiras durante um show, falou o que não devia. E foi duramente detonado por diversas pessoas nas redes sociais. Acontece que durante sua apresentação, sem pensar duas vezes, Zezé de Camargo acabou se empolgando demais e soltou uma série de palavrões na frente de centenas de pessoas que o assistia. Um vídeo do momento foi postado nas redes sociais e mostra Zezé gritando palavras como P hashtag cifrão por cento que por cento cifrão hashtag, C hashtag, test, amp por cento asterisco C cifrão, e B hashtag cifrão por cento I. Posso falar um palavrão? Perguntou ele antes de começar uma série de xingamentos. Após o vídeo viralizar nas redes, os internautas não gostaram do que ouviram, e definiram como uma tremenda falta de respeito. Pessoas pagam o ingresso para ver o evento e não ouvir palavras de baixo calão, escreveu uma internauta. Que boca suja, opinou outra. Fora de linha e ridículo, criticou um terceiro.